De novo aqui é a caixa da Avon. Gravei o primeiro, mas parece que o vídeo não salvou. Veio de cliente esse mini ralador. Eu não posso abrir. Esse daqui também é de cliente, mas eu pedi autorização, que é a máscara No Limites. Pedi autorização porque eu nunca tive pedido dela e não sabia como ela era pessoalmente, em presença, em real. Veio também esses pentes aqui, de mecha. Confesso que são bem grandes. Pensei que era menor. Gente, é muito grande, o tamanho de uma mão, ó. Depois eu vou fazer um vídeo tour deles com as medidas. Veio também esse creme de mãos, maracujá. Tava um valor super acessível no site, pedi três. Tive pedido também de protetor solar, fator 30, rosto e corpo. Pedi esse kitzinho aqui, de dois exadorantes. Tava um valor super top. Tive pedido de duas aqua vibe, uma lavanda e outra chipre. Tive pedido desse sabonete aqui. Ó, carvão. Tive pedido para mim essa tesoura, corte reto a laser. Vou fazer um vídeo somente dela, fazendo o teste. Vê essa garrafinha, acredito que seja da PIV. Dei esses três sabonete aqui, extra forte. Perdinho. Pedido de base 241, mate brilho. E por fim, as revistas. Dei também a 13, porque eu não tive pedido de nenhuma aí. E acabou vindo acumulada. Então é isso, gente. Me espero nos próximos vídeos. Tchau!